O Tricolor do Morumbi quer escrever uma nova história na Sula, esquecendo a última final. E mais uma vitória é fundamental para passar dos grupos. São Paulo e Porto Cabelho, próxima terça, 9h15 da noite, Copa Sul-Americana, no SBT. Futebol no SBT é um oferecimento de... Vai pra cima, faz um Sporting Bet, aê! Nova Chevrolet Montana, a picape menos fera e mais bora!